Como bolas! Acho que era o apanha-bolas, em português havia um jogo deste que era o apanha-bolas, acho eu. Apanha-bolas! Apanha-bolas? Sim! É, filho, o apanha-bolas? Sim! Vamos jogar? Sim! Vamos lá, então! A minha chama salta-pecinhas! Eu tenho o verde, o pai tem o azul, o o ídolo tem o amarelo, e eu tenho o vermelho! Nós trocamos sempre de sábios! É? Sim! Daqui a pouco rodamos estas coisas! Partida largada, seguida! Eu vou apanhar a mãe deste banco! Posso apanhar a mãe! Não tem ali duas bolas presas! Apanha a mãe dele, sou tua bola presa! É porque é que é uma bola presa aqui! Vamos lá a ver quantas é que eu vou apanhar! Oh, Idor, não apanhas as tuas... Ah, sim, vamos contar aqui! Cinco! A sério? Ainda há cinco! É o brinquedo, pô! É o brinquedo! É o meu verde que não funciona! Vamos trocar! Que não funciona! Vamos trocar para ver se é! Seis! Eu mesmo com a balas presas, mãe! Fogo! Que orgulho! Quantas? Oito! Eu sei! E as cores, Eduardo, que cor é esta, filho? Hum, para meio! Boa! E esta? Verde! E esta, filho? Amarelo! 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 E esta, filho? Amazul! Boa! E esta? Verde! Verde! Boa! Esta? A lua! Muito bem! Esta? Hum, verde! Boa! Boa! Amarelo! Boa! E esta? Estas duas não contaram! Boa! Esta também não contaram! Boa! Amarelo! Ah, ela outra vez! Esta também não contaram! Amarelo! Não, qual é esta? Não estás olhando para a bola? Estás atendo todas as coisas! Qual é esta? Amarelo! 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 Boa! Mostra-lhe mais ovo! Esta partida não contaram! E esta? Duas! É boa! Está tudo? Sim! Prontos? Ready, set, go! Go! Não! Papai, não consegui pelas três! Eu não vi pelas pretas! Oi, não! Não! Estás umas três aqui embaixo! Desta vez eu sou fraquinho! Papai, o que é que é? Quantas bolas? Três! Nesta partida vai ficar com uma amarelo empacada! Cinco! Seis! Não consigo mais seis! Seis para mim! Oito! Seis! Seis! Quatro! Cinco! Quantas tens tu? Conta! Seis! Deis! Três! Boa! Três! Não, não bate sete! Falta uma bola! Oito! Está ali no Eduardo! Está ali no Eduardo! Não, tem quatro! Três! Quantas estão? Conta aí, filho! Conta essas! Eu tenho oito! Vai ser! Eu tenho oito! Um, dois, três, quatro! Boa! Venceu, Inês! Uh! Venceu! Venceu! Olá a todos! Hoje, Inês vai andar pela primeira vez de bicicleta! Compramos uma bicicleta nova para Inês! E hoje vai ser a sua primeira experiência! A bicicleta nova para Inês! Como é que está? Está escondente? Está excitada! Está excitada! Pronta para o que vai acontecer? Sim! Sim! Uau! Vamos lá ver como é que isto vai correr, não é? Puxa! Eu acho que vai correr muitíssimo bem! E a primeira vez, vai sepultar muito bem! Não vai ter medo! E vamos lá ver como é que isto vai correr! Ah? Até já! Que vai, Inês? Eu sou o primeiro passeio! Eu sou o primeiro passeio! Eu sou o primeiro passeio! Porquê? Olho para o chão! O chão? O que é que tem o chão? Força! 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 Traba! Traba! Força no pedal! Segunda tentativa da Inês! Podem ver ela está muito concentrada na sua tarefa! Não me tarde a nada já andar aqui a sacar cavalos! Opa! Tens que subir! Força no pedal! Força! 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 Um pulzinho! Para aí empurra-te! Tira o trebão! Ai! Que isto custa! Não é? Eu sei que vou subir! Sim! Só por aqui acima! Anda lá! Vamos lá! gas tem força ali nas pernas! E aí рыxx ao topo da montanha! Vais acelerar até mim e tens que travar antes de me bater. Muito bem, 5. Trava com o da frente, trava com o da frente e agora dás-me 5. Vês? E aqui está a nossa... Então filha estás bem? É, não é assim que sobe, isso, também parece que ainda não, ui, 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 ai, 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 ai. Não me preocupe-se. Olha o senhor. Vida. Vida isso. Inês, queres-nos dizer como é que correu o teu primeiro treino? Bem. Gostaste? Sim. Podemos repetir? Sim. E a próxima vez vimos os dois de bicicleta? Sim. Parece uma ótima ideia. Foi assim o primeiro treino de bicicleta da Inês. Pode ser que voltemos outro dia com mais um treino. Portanto, por hoje é tudo. Diz chá Inês. Chá. Até à próxima. Até à próxima. E bons tombos, não é? Bons tombos.